Música No contra-ataque, briga ali o jogador americano, sobrou para o Gaúcho Ele vai, entrou dentro da grande área, setor canhoto Gaúcho tenta passar pelo Vitor Bom zagueiro Vitor da equipe do Batataes Música Música Internacional, lançamento aqui pela ponta esquerda Marcos, chegou ali o Vitor Garcia Explode na defesa da equipe do São Carlos Faz ali a matada de lance o Vitor Bola só, abra mais um Música 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 Sobra, esse aí é o Inácio Escapou bem o Inácio Vem na defensiva Chega firme Vitor Garcia Música 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 Música